Olá, meu nome é Daniel Sobrinho, eu sou irmão da Rutiana Sobrinho. Eu tenho uma dica que vai ser de grande ajuda para você. Se você quer se tornar assinante do Seja Membro do canal Rutiana Sobrinho, vai precisar de um cartão de crédito. Infelizmente, neste momento, o YouTube não aceita outra forma de pagamento a não ser cartão de crédito. Mas eu vou te ensinar um jeito de conseguir um cartão de crédito sem ter que comprovar renda ou passar por um monte de burocracias. E é muito simples, basta você comprar o cartão do PagSeguro por um preço muito baixo. Isso mesmo, comprar o cartão do PagSeguro. O PagSeguro tem um cartão que funciona na modalidade crédito-débito. Este cartão não tem crédito como um cartão de crédito comum, mas você coloca dinheiro neste cartão através de um boleto e usa este saldo para pagar ou assinar qualquer serviço na internet que aceite cartão de crédito. Dá também para usar nas maquininhas, na padaria, nos supermercados e nos comércios da sua região. Ele tem a bandeira Mastercard, aceita em muitos estabelecimentos. Uma das grandes vantagens deste cartão é que ele é um cartão de crédito internacional, então é possível você assinar serviços que não aceitam pagamento em boletos, mas que exigem um cartão de crédito como Netflix, Amazon Prime, Uber, Google Play, entre outros. É muito fácil pedir o cartão PagSeguro. Basta criar uma conta no PagSeguro, clicar no botão de solicitação do cartão, inserir as informações exigidas, efetuar o pagamento e aguardar o cartão chegar em sua residência. Depois, com o cartão em mãos, é só acessar a sua conta no PagSeguro e adicionar saldo no seu cartão. Lembrando que se você tiver uma conta PagSeguro que tenha saldo, fica bem fácil transferir este saldo para o seu cartão PagSeguro e aproveitar todas as vantagens que ele oferece. Outra vantagem do cartão PagSeguro é que você não corre risco de acumular dívidas, pois você não tem um contrato com o banco ou financeira te fornecendo um crédito. E ainda tem mais. Dá para sacar o saldo deste cartão nos caixas da rede Banco 24 horas sem precisar ter conta em banco. Então é isso. Eu fico por aqui. Espero que você se torne em breve um assinante do Seja Membro do canal Ruthiana Sobrinho.